Fala pessoal, tudo bem? Daíton Basco falando. Hoje eu tô aqui pra falar sobre a criação da música O Céu na Terra, que é a última música que eu gravei, que está em todas as plataformas. Inclusive, se você não ouviu, corre lá e escuta, tá bom? Bom, teve um dia que eu tava pensando, entre muitas coisas, na possibilidade de parar de fazer o que eu faço, tá? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Porque tem outra coisa também que eu estava pensando. Eu estava pensando que a gente canta bastante sobre ver Deus, sobre contemplar a sua glória, mas a gente sabe, no fundo, que Deus não deixou nem Moisés ver sua face. E quando Moisés contemplou a sua glória de costas, ele ficou com o rosto brilhando. Isso foi o zelo de Deus pela vida de Moisés, porque senão Moisés morreria. E a gente nem sempre tem esse contato todo com Deus. A gente não tem essa comunhão, esse relacionamento diário que Moisés tinha e gostava de ter com o pai. A gente fala sobre isso, mas nem sempre a gente tá ali, vivendo aquilo que a gente canta. Isso é triste. Isso tem que mudar. Isso tem mudado. Tenho certeza disso. Mas é um caminhar. E nesse caminhar a gente vai se tornando merecedor de contemplar a face de Deus. Pelo menos é o meu pensamento. Eu tentei colocar isso na música. Mas uma coisa que me ocorreu neste mesmo dia é que eu estava desanimado. Estava desanimadão, querendo largar tudo. A última vez que isso me aconteceu foi faz muitos anos, uns 15, 20 anos atrás. Eu estava com o Katz Barnea lá em Goiânia e a gente encontrou a Zaf Borba e foi muito legal. E ele me aconselhou. E aquele conselho fez com que eu deixasse aquela vontade de lado e ficasse ali firme nos caminhos do Senhor. A vida vai passando. A gente vai se tornando mais responsável. E nem sempre consegue ser tão responsável assim. Isso dói na gente. Tem família. Tem igreja. Tem todas essas questões para você cuidar. E de fato todo mundo é líder de alguma coisa. Nem que seja de si mesmo. E quando você não se sente apto para fazer todas essas coisas você começa a querer largar umas e outras para poder dar conta. E eu sinceramente estava pensando em deixar de canto um pouco dessa parte profissional do meu ministério. Onde a gente tem carreira. Onde a gente tem que sair, tem que cantar. E você tem que vir aqui gerar conteúdo para que esse conteúdo vire um convite. Todo mundo faz isso. Não pense que não faz. Todas essas pessoas ou todos nós que aparecemos aqui almejamos por um convite de estarmos junto com você. E a gente acaba vivendo disso. E nesse dia eu comecei a pensar que a minha música é uma canção. É como se fosse um quadro. Eu preguei sobre isso na minha igreja. É como se a nossa vida fosse um quadro. E às vezes você acorda desanimado e acha que a tua vida é um borrão no quadro. Mas quando a gente vê um borrão de tinta jogada sem sentido, existe uma obra de arte que Deus já viu completa. Quando a gente acha que a gente é um rascunho de uma cançãozinha de Niná, Deus tem uma grande obra já escrita, mixada e masterizada, pronta para ser lançada. Mas quem tem que lançar é a gente. E eu comecei a escrever que nem que eu queira, sabe? Nem que eu quisesse há vinte anos atrás e nem que eu queira agora, eu posso parar a obra de Deus na minha vida. E você também não. Você não pode parar a obra de Deus na sua vida, senão você morre. Porque você gosta disso. Isso te completa. O ministério, fazer a obra de Deus, falar de Deus, tocar para Deus, cantar para Deus, com público ou sem público. A gente ama o que a gente faz. E aí nasceu essa letra. Eu resolvi fazer esse conteúdo hoje para você, esse vídeo, porque ontem eu estava fazendo uma live e comecei a falar sobre isso e comecei a me emocionar muito. Eu falei, então, eu vou esperar baixar a bola um pouquinho, vou e gravo um vídeo para cantar e para explicar essa música. Agora que você entende de onde nasceu, eu posso falar para você, se tem música minha que eu acho boa, são as músicas que têm história comigo. E você tem me acompanhado nesses últimos dias e visto que eu estou nesse processo de ser tratado por Deus. Todos nós estamos. E à medida que Deus vai cuidando de mim, Ele vai cuidando de uma canção nova, uma canção nova. E é assim que nasceu essa. Agora que você sabe da história, você vai ouvir a música e aí você vai lá e escuta, tá bom? Eu posso parar aquilo que Ele começou Não posso cantar aquilo que Ele não escreveu Pois não é sobre mim Não é sobre mim Não é sobre mim Nada é sobre mim Não dá pra conter A intensidade deste amor Que arde mais que fogo e muda tudo em mim Não pode se apagar Não pode se apagar Deixa consumir Pode consumir Pode consumir Se eu pudesse Moveria o céu Pra terra agora Mas o que posso é te pedir Venha o teu reino Venha o teu reino Venha o teu reino Venha o teu reino a nós Se eu pudesse Moveria o céu Pra terra agora Mas o que posso é te pedir Venha o teu reino a nós A noiva clama por tua presença Somos tua casa Somos tua casa A vida em nós A eternidade clama por teu nome Santo, Santo A noiva clama por tua presença A noiva clama por tua presença Somos tua casa A vida em nós A eternidade clama por teu nome Santo, Santo 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 Se eu pudesse Moveria o céu Pra terra agora Moveria o céu Mas o que posso é te pedir Venha o teu reino a nós Santo Santo, Santo Santo é o teu nome Santo, Santo Santo é o teu nome Amém